Foi inaugurado hoje de manhã mais um centro de educação infantil para atender a comunidade. Olha só! O CI Gustavo Zitz fica no bairro Rio Bonito, no distrito de Piraberaba, e vai atender crianças de 4 meses até os 3 anos de vida. Os pais podem contar agora com opções nos turnos matutino, vespertino e integral, para as turmas de berçário e maternal. A unidade passa a funcionar no mesmo imóvel onde ficava a escola municipal Estrada Palmeiras. A estrutura estava desativada, mas o local foi totalmente revitalizado para receber os pequenos. O nome do CI homenageia Gustavo Zitz, comerciante e agricultor que doou parte das próprias terras para a construção da escola.